O Senhor já falou que está contigo Essa batalha você não tem que temer Pois maior é o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor te faz vencer Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Jogue em nome do Senhor O gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai desistir Sua força vem no braço do Senhor Para essa guerra já te convocou Aleluia Glória a Deus Amados queridos do Senhor Jesus A paz amados Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus realize o que deseja o seu coração Queridos amados Queridos amados nós queremos trazer uma mensagem de Deus para a sua vida Neste dia muito especial Trazer para você uma mensagem de alegria Uma mensagem do coração de Deus para o seu coração Mas antes queremos pedir que você se inscreva aqui no canal Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração Para que o nosso call center anote nos cadernos de oração para todo o nosso grupo de oração Orar por você e pela sua família Tá bom? E compartilhe esta mensagem e esta oração da manhã Para que ela alcance corações que precisam ouvir a voz de Deus Quero trazer aqui uma palavra para o seu coração Essa palavra vem da parte do nosso Deus E ela está escrita em 2 Cronicas capítulo 20 versículo 17 Nesta batalha não tereis que pelejar Postai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor Para convosco, ó Judá e Jerusalém Não temais, nem vos assusteis Amanhã saí-lhes ao encontro Porque o Senhor será convosco Esta mensagem foi uma mensagem do coração de Deus para o rei Joasafá Eu quero chamar a atenção aqui Quando ela diz Não vos assusteis Não temais, amanhã saí-lhes ao encontro Você sabe qual o encontro Deus estava falando aqui para Joasafá? Era o encontro contra os amonitas Contra todos os moradores da montanha de Ceí Que estavam vindo contra Joasafá Havia uma ameaça para destronar Joasafá E nesse momento aqui Deus diz para ele que não recue Saia ao encontro deles Deus manda Joasafá marchar para a guerra Deus manda Joasafá não recuar Manda Joasafá ir ao encontro daqueles que estavam afrontando ele Ameaçando ele, destronar ele Tomar aquilo que Deus tinha lhe dado Que era a coroa de rei O reinado de Israel E Joasafá reúne o povo De Judá Chama o povo de Judá De Jerusalém para jejuar Para orar E na hora dele sair para a batalha Ele coloca os levitas à frente dos armados Meu Deus, que coisa interessante Ele colocou os adoradores na frente dos guerreiros Olha que coisa E naquele momento Houve realmente ali Muitas pessoas que estranharam aquele comportamento do rei Joasafá Como é que ele vai para uma batalha E coloca as arpas Os instrumentos Os que cantam na frente daqueles que carregam lança e espadas Mas Joasafá sabia o que estava fazendo Ele sabia que o jejum que ele tinha feito com o povo de Judá de Jerusalém Iria levar ele à vitória Nessa mensagem de hoje eu quero dizer para você Que a sua adoração O seu jejum A sua busca Para que Deus Chegue com providência na sua vida Vai lhe trazer vitória Amados de Deus Todos nós em algum momento da vida Ficamos decepcionados Tristes, abatidos Com as perseguições Com as coisas que acontecem Mas nós temos que ter a plena e absoluta consciência de que Deus Ele é um Deus que habita no meio do louvor, da adoração Ele é um Deus que ama seus filhos quando não temem Você veja que nessa passagem bíblica Josafá havia temido A palavra diz que ele temeu E buscou a Deus No meio do seu temor E a ordem de Deus foi saia ao encontro deles Deus estava dizendo Você não tenha medo não Pode ir para a batalha Porque nessa peleja Não tereis que pelejar Eu pelejarei por vós Havia ali uma afirmação de Deus Para que Josafá não recuasse Para que ele marchasse Para a batalha Com a certeza de que Deus Daria vitória a ele E foi o que ele fez E Deus colocou um espírito de confusão No meio dos inimigos de Josafá Que eles se mataram ao outro Quando Josafá chegou lá na montanha de Ceí Havia um exército destruído Eles tinham deixado os cavalos As armaduras, as espadas, lança O ouro, a prata, o alimento, trigo Tudo aquilo que eles iam trazendo Para alimentar aquele exército Ficou para Josafá A palavra vai dizer que Josafá Passou quatro dias com seu exército Recolhendo os despojos Despojos era aquilo que os adversários Deixavam na derrota Para os ganhadores Josafá não teve que empunhar a espada Josafá não teve que fazer nada A única coisa que ele fez Foi adorar a Deus Ele, Judá e Jerusalém Ele e seu povo Nessa mensagem de hoje Eu quero dizer para você Que em meio ao medo Porque Josafá temeu Nós temos que fazer igual a ele Buscar em Deus a solução Esperar em Deus a solução E acreditar que Deus nos dará vitória Porque dessa maneira Nós vamos sair vencedores Amados, queridos de Deus Vocês sabem, conhecem a história O pastor Chico Chagas está vindo De uma visita De vinte dias Quase vinte dias Dezenove dias e meio A Europa Onde eu estive Em Madrid Logrônio Em Murilho Onde eu estive em Londres Passei pela Alemanha Nós tivemos contato Com pessoas ali E eu fiquei maravilhado De ver como Deus trabalha Como Deus faz E nós recebemos um áudio De uma irmã muito amada Muito querida A irmã Eunice Câmara A mãe da Carla Câmara Aquela Que teve o seu esposo Que era agnóstico Ateu Batizado Rio Jordão Voltou convertido O irmão Elvis Ela dizendo Pastor Veja como Deus fez Deus O Senhor falou Sobre a igreja de São Paulo Deus fez o Senhor Ir na Europa Viver toda essa experiência lá E voltar Para o Senhor Vislumbrar A alegria De ver a igreja de São Paulo Que realmente É uma grande verdade Porque na verdade Meus amados Ali na igreja de São Paulo Eu chorei igual um menino Eu fiquei muito alegre Muito feliz Sabe por quê? Porque eu vi ali O que Deus estava fazendo Né? A alegria de ver O que Deus estava fazendo Queria mostrar Para vocês aqui O que a irmã Eunice mandou Deixa eu botar aqui Para vocês ouvirem Deixa eu ver onde é que está Está aqui Deixa eu colocar aqui Para vocês ouvirem Porque eu achei tão bonito O que ela falou Às vezes as coisas Acontecem E nós não atentamos Para aquilo que Deus Está fazendo Mas a irmã aqui Chamou a atenção Para um negócio Muito importante Presta atenção O que ela disse Escute aí Pastor Chico Chá Paga Pai do Senhor Meu pastor Eu estava vendo Assim os projetos De Deus Na sua vida Porque O projeto Da igreja Em São Paulo Já existia Quando O pastor Foi para Israel O projeto já existia O pastor Henrique Jorge Já estava lá Inclusive Tivemos culto Na casa dele Não é isso Mas Não estava Igreja aberta Ainda E eu Fiquei pensando Assim Se de repente O pastor Tivesse aberto A igreja em São Paulo Nada Impedia De ela crescer E Dos irmãos Ter aquela Fé Acreditar Nada Impedia Porque é um projeto De Deus Mas como Deus Gosta das coisas Grande Permitiu Que o pastor Primeiro Fosse Para o exterior Primeiro Fosse Para Israel Primeiro Fosse Para Londres Para Espanha E então Agora Voltando Para inaugurar A igreja De São Paulo Com uma Linda História Uma história Que não é Somente lá De Mossoró Onde Deus Realmente Operado Grandemente Mas para Algumas pessoas Em São Paulo Dizem Quem é esse pastor Lá de Mossoró Vem abrir Uma igreja Aqui em São Paulo Aí agora O pastor chega Com uma história Maravilhosa Linda Uma experiência Do exterior Eu estava Em Israel Eu estava Em Londres Uma igreja Pão da vida Em Londres Na Espanha A igreja Pão da vida Na Espanha E eu estava Também Em Londres Com os irmãos Aquela Maravilha Que estava todo mundo Ali reunido E quem viu E também O ouvir Que o pastor Chegou na igreja Contou Onde estava O que ocorreu Como foi Então isso Aumenta Cada vez mais A grandeza Da obra Porque é Deus Que faz Mas justamente Isso Deus gosta De coisa Bem grande Para os irmãos Lá em São Paulo Já ver Se pastor É arrojado Já vem lá de Londres Já vem lá da Espanha Vem de Israel Então vamos ver Vamos lá E aí como a fé Vem pelo ouvir Aí então Olha aí Mas né pastor Me perdoa Assim Mas eu Vim dessa forma E senti o desejo De falar Vou passar também Para a pastora Jó Soneto Que eu não sei Se o pastor Vai ouvir Pelo pouco tempo Mas agradeço A atenção Um abraço Da irmã Eunice Fica com Deus Meu pastor Amém A irmã Eunice Chamou a atenção Para o que Deus Fez antes Da abertura Da igreja de São Paulo Que foi um sucesso Foi uma bênção Foi algo Tremendo Maravilhoso E eu quero aqui Falar que Essa palavra Que eu trouxe Hoje aqui É porque meus amados Nós tivemos Muitas Muitas afrontas Muitas pessoas Torcendo contra Até pessoas Que já estiveram No ministério Pessoas que conhecem A obra Conhecem o pastor Chico Chagas Sabe o quanto O pastor ama A obra Mas se levantaram Contra Se eu fosse Dar ouvido Ao que elas Estavam dizendo Eu teria desistido Eu teria deixado Tudo Pessoas que eu Consagrei Pessoas que eu Amei Pessoas que eu Dei o melhor De mim Para que elas Fossem felizes Né Aí vocês Podem ver A massinha Falando Que veio com a sua Criancinha Que recebeu Todo o apoio Da igreja Todo o apoio Do pastor Chico Chagas Você vê Você vê ela Aí falando Para a alegria De Deus Louvor Do Senhor Ela falando O que realmente É pão da vida É na vida Dela Teve pessoas Que disse Até que eu Abandonei a massinha Meu Deus do céu Que coração Mais insensato Escuta Eu amo Para mais Esses pastores Quando eu Engravidei Eu me sentia Muito solta Não tinha ninguém Então achei Que esse companheiro Seria tudo Para mim Infelizmente Descobri que ele Já tinha uma família Mas me senti feliz Porque tive Uma bênção Que é a minha filha E eu Estava com vergonha Confesso que Contaram aos pastores Com serviço Em casar E no ato Do casamento Descobri Essas graças Infelizmente Depois de sete meses A minha filha Todo Deus O bênção Sem vidas Para quem sabe Que Tu és O Deus Dessa igreja Que Tu és O Deus De suas vidas E que o Senhor Está no controle De todas as coisas A pessoa Que liga Na irmã Assina Pai Cura Jesus Restitui A saúde Com completa Pois é, amados E aí o que é que acontece As pessoas Ficam criando Histórias Para tentar Prejudicar A obra de Deus Se levantando Contra a obra De Deus Essa palavra Que eu trouxe Hoje aqui Para você É para você Entender que Quando se juntarem Muitos inimigos E eles se juntam Sabe Eles se juntam Achando que vão Derrotar você Eles fazem amizade Eles tramam Contra você Eles fazem tudo Para tentar Te destruir Mas deixa eu te falar Deus É quem dá Vitória Na peleja Você não vai pelejar Não, quem vai pelejar É Deus Você está recebendo Aí essa mensagem Porque eu vi Pessoas Que conhecem A obra Da pão da vida Que aprenderam A ser crente Na pão da vida E depois Passaram Para o lado Do demônio Passaram Para o lado De perseguir A obra de Deus De lutar Contra uma obra Santa De ter inveja De desejar mal E estou vendo Deus batendo Eles estão doentes Estão sofrendo Deus está batendo Mas eles não estão entendendo Eles não receberam ainda O recado de Deus E vão continuar na pé Porque Deus Ele não vai deixar De abençoar você Não Não vai deixar De abençoar mim Porque Deus conhece O nosso coração Deus não vai permitir Que ninguém Destrua em nós Aquilo que ele tem Para a minha vida E para a sua Fique tranquilo Meu irmão Minha irmã Faça a obra Marche Caminhe Não desista E Deus é contigo Faça a obra Você que sofre Perseguições Você que sofre As pessoas Falando aquilo Que você não é Não se preocupe Jesus passou por isso Não vos vingueis A vingança é minha Disse o Senhor Em Romanos 8 Dê lugar a ira A ira de Deus Ele está dizendo Dê lugar Para que eu possa agir Com a minha ira E castigar essas pessoas Foi o que Josafá fez Josafá foi fazer o que? Ele foi adorar Ele colocou os adoradores Na frente dos soldados E o que foi que aconteceu? Pastor Ah, ele foi Vitorioso Aqueles que vieram Tentar tomar dele Fizeram Foi abençoar ele Então fique em paz Não se preocupe Deixe Deus Trabalhar na sua vida Vamos orar agora Nossa oração É para dizer Senhor nosso Deus Nosso Pai Aba Pai Papaizinho querido Senhor nós estamos aqui Pedindo a tua bênção Para todas as nossas Ovelhinhas Pai Senhor para os teus Filhos e filhas Que são pão da vida Distância Ou a de perto Obrigado Deus Obrigado pelo crescimento Que o Senhor tem dado A esta obra Obrigado pela tua mão Poderosa Estendida Sobre nossas vidas Senhor Continua abençoando Continua Deus Abençoando Cada irmão Que é dizimista Que é ofertante Cada irmão Que com amor no coração Senhor Faz em seus votos Os seus propósitos E paga Para que a tua obra Possa crescer E se multiplicar Deus Nós pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor Atenda as nossas orações E abençoe todos eles Todos que oram Que amam essa obra Porque sabem Que é uma obra Do teu coração Pai A igreja pão da vida A casa do Pai O projeto de restauração Dos moradores de rua Oh Jesus Nós amamos demais O Senhor E nós agradecemos Pai querido Por tudo Porque grande Maravilhoso Eterno E poderoso É o teu santo nome Abençoa meu Pai Cada um Deus Cada irmão Cada irmã Que sabe Que esta obra É uma obra Do teu coração Abre as portas De emprego Meu Deus Para abençoar A todos Que desejam Abençoar a tua obra Cura-se Enfermidades Senhor Cura a alma Tira as raízes De amargura Enche meu Pai querido Meu Deus amado Da tua presença Os que fazem parte Dessa história A história da construção Da pão da vida Abençoa todos os irmãos Que estão congregando Na pão da vida De São Paulo Em todas as igrejas Pão da vida Senhor Onde houveram Igreja pão da vida Do ministério Mossoró Abençoa Deus Poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém Amém igreja Deus abençoe vocês Poderosamente No nome de Jesus Que coisa maravilhosa E nós somos o que? Felizes Felizes Alegres Porque temos Jesus Temos Jesus Temos as nossas Ovelhinhas queridas Amadas Que Deus nos deu Para tomar de conta Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo Vive em mim Deus é conosco Nessa peleja Não tereis que pelejar Deus pelejará Por vós Receba a palavra No seu coração Daqui a pouco Tem um culto do lar Vamos fazer um culto lindo Para Jesus Deus abençoe Inscreva-se no canal Compartilhe Ajude o canal a crescer Deus abençoe Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo Vive em mim